Olá, flautimores! Pessoal, esse louvor andar na minha presença, eu vou aproveitar e vou gravar no grave, porque a partitura toda está escrita nessa pauta da primeira e segunda e oitava, né? E eu vou ler exatamente como está na pauta. Para vocês verem a diferença que é. Também é um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem. Antes, eu quero citar uma coisa que é, eu estou com a ideia de fazer ao vivo. Um flautista deu essa ideia, um flautimor deu essa ideia. E se por acaso vocês já acham legal, acham válido, comentem para eu saber o que vocês pensam sobre isso. Fazer aqui um ao vivo no YouTube, enfim. Que dia, que horas. Enfim, eu acho que é isso. Porque às vezes eu esqueço e falo essas coisas lá no final do vídeo, onde ninguém mais vai ver. Também deixe o like, curte. Se você não segue, siga, porque ajuda muito para o meu engajamento. Para eu ter um retorno também do YouTube, tá bom? Então, assim. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Uma coisa leve, simples, tranquila. Compartilhe-se, não precisar se lembrar de alguém, enfim. Esse ring light, ele está me dando um trabalho. Está parecendo já o Cristo. Um anjinho com essa luz na cara. Eu vou fazer ele grave. Vou fazer isso na segunda vez também, agudo. Os anjos de criança são os mais divertidos. Eu fico tocando aqui e lembrando como eu era feliz quando tocava na igreja. Um, dois, três, quatro. 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 Volto lá no seis. Está vendo que o torneio voltou. Aqui já é dez horas. Tem que parar de tocar. Fazendo uma aguda agora. Fiz uma graça. Dependendo do lugar que você tocar também, se não tiver microfone ou grava, vai fazer a diferença. Fiz nota errada aqui no final. Enfim. Esse ritmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí tem, é simples, é um louvor em dó. Tem retornelo, tem notas de um tempo, tem de dois tempos e tem essa figura, que é exatamente a mesma figura. Eu acho que aparece o tempo todo e ela não inverte. É só tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tem ela ao contrário, mas eu não vou fazer aqui. Que também é bom pra um ritmo, tá bom? Eu não vou falar nada desse vídeo, não, porque pra não ficar enorme, porque não precisa. E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, é só dizer nos comentários, tá bem? perguntar, reclamar falar, agradecer qualquer coisa eu gosto, pra eu saber o que eu vou fazendo daqui pra frente pra engajar o Youtube o conteúdo, pra me ajudar tá bem? Beijo vou deixar chegar no 20